E eu quero que você, mesmo sentadinho aí, vamos abrir as nossas bíblias, João capítulo 3. É a temática que foi selecionada. João capítulo 3, verso... Primeiro, em diante, para que os irmãos entendam, ok? Quero que você fique bem atento agora. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu e disse, na verdade, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Diz-lhe Nicodemus, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe? Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Nicodemus respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo escolhido por vocês, Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênico, para que todo aquele que nele crê, não pereça a vida eterna. Muito bem, podei sentar. Pai Santo, Pai querido, que a tua palavra fale ao nosso coração, que ela seja a voz de autoridade nesta noite, para fortalecer vidas nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, eu vou falar sobre esse assunto aqui esta noite, eu quero que você esteja bem atento, bem atento. E eu vou falar que Deus é esse, digam comigo, que Deus é esse. Vamos lá mais uma vez? Que Deus é esse. Muita gente é atraída, muita gente é atraída para Deus, e pela fé e para a igreja, quando escutam falar dos atributos de Deus, como por exemplo, onipotência, grandeza, onisciência, majestade, Deus forte, muita gente é atraída, com esses atributos. Quando nós lemos Gênesis 17, primeiro, já Abraão, com a idade de 99 anos, Abraão, Deus apareceu e lhe disse, anda na minha presença, e se perfeito, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. É muito importante, quando nós olhamos para a Bíblia, e percebemos, e percebemos que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Disso nós não temos dúvidas. O próprio livro, o primeiro livro da Bíblia, é prefaciado, com um versículo, que os céticos não aceitam, os naturalistas não aceitam, os ateus não aceitam, mas nós aceitamos pela fé. No princípio, criou Deus os céus, e há? A terra. E a Bíblia, ela começa descrevendo Deus, falando que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Inclusive pelos nomes e titulações hebraicas, Ele é falado desta forma. Quando nós atentamos para Êxodo, capítulo 14, aliás, capítulo 3, verso 14, apareceu o Senhor Abraão e disse, eu sou o que eu sou. E tu irás e dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Perceba que a Bíblia, ela começa falando primeiro, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Segundo, começa dizendo que Ele é. Ele não apenas é poderoso, mas Ele é. R.E.R. Achei R.E.R. Essa expressão, ela denota o que Ele é na essência, o que Deus é na essência. Quando você, por exemplo, abre a sua própria Bíblia, em Deuteronômio 32, 39, vede que agora, eu, eu, eu sou o eu sou. E não há um Deus comigo. Eu viro, eu saro, eu mato, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. e nós gostamos disso. E nós gostamos disso, e isso é bom, a gente gosta disso. Quando nós vamos, por exemplo, para a palavra de Deus, em Jó 42, 2, lá está escrito, eu sei que tudo, tu, podes, e nenhum dos teus planos, podem ser, frustrados. quando vamos para Isaías 43, 13, a Bíblia, ela vem de modo enfático, dizendo, antes que existisse tudo, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. operando, quem? impedirá. Quem pode glorificar a Deus? Quando nós vamos para Jó, capítulo 5, verso 18, a Bíblia diz, ele faz a chaga, a ferida, e ele mesmo liga ela, ou seja, Deus abre a ferida, ele sara a ferida. Deus fecha a madre, ele abre a madre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós analisamos, ele diz, ele fere, e as suas mãos, curam. Então você pode observar, que esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui esta noite, para dizer uma coisa, ele não se revelou para nós, como é o Shaddai. Ele não se revelou para nós, como é o Elion. Ele não se revelou para o homem, como um ser poderosíssimo. O mais importante, quando nós olhamos na Bíblia, Deus se revelou para mim, para você, só pelo amor. Vocês entenderam agora? Essa é a temática de vocês. quando Deus veio para me salvar e salvar você, Ele não disse assim, eu sou o onipotente, eu sou o grandioso. Ele olhou para mim, para você, e disse, eu sou o amor. Isso aqui é muito interessante, nós vamos estudar isso. É o tema de vocês. quando você vai para a primeira João 3, primeiro, você pode observar que a Bíblia diz, vede com grande caridade, com grande amor, nos tem concedido o, pai, que fôssemos o quê? Chamados, filhos de Deus. Por que que Deus não se apresentou para mim, para você, quando para nos salvar, Ele não usou do seu grande poder soberano, da sua soberania, para falar comigo e com você? Por que que Ele começa com o amor? O texto que nós lemos, fala de um homem chamado, como era o nome dele? Vamos lá, participe comigo, como era o nome dele? Nicodemos. Nicodemos, ouçam bem, quando a irmã, eu perguntei para o Lucas, que toma de conta da minha agenda, e eu disse para ele, qual é o tema lá? Aí ele disse, é João 3,16. Eu disse, mas pregar João 3,16, na festa? É, é o tema. Tudo bem. E eu fui analisar. E aqui, a gente só prega João 3,16, para pecadores. e pode ser pregado para pecadores. Só que Nicodemos, ele não era um pecador desgraçado e miserável. Nicodemos era um dos maiores teólogos da época. Nicodemos era do partido mais santo daquela época. Qual era o partido de Nicodemos? Qual era, pastor? Farisaísmo. Era o farisaísmo. Olhe para cá, que Deus vai falar muita coisa com a gente aqui hoje. Ele não era um descrente. olha para cá, ele não era um descrente. Ele não era um incrédulo. Esse homem que vai atrás de Jesus, ele é como muitos crentes que na atualidade, só vem para a igreja se tiver milagre. Só vem para a igreja se tiver um profeta. Só vem para a igreja se tiver movimento de cura. E observe que quando ele chega para Jesus, ele chega elogiando Jesus. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos lá. Aqui é Bíblia para nós hoje. Vamos lá. Como foi que ele disse para Jesus? Vamos, me ajude vocês. O texto começa. Nicodemus. Olha aí. Havia um homem chamado o quê? Nakedimó. É a palavra correta. Nakedimó. Ben. Que é filho no hebraico. Górião. Nakedimó. Ben Górião. Era esse homem, Nicodemus. Filho de Górião. Esse homem que vai procurar Jesus. Olhe para cá. Não era um lascado. Era um homem rico. Diga comigo, rico. Nicodemus era o quê? Rico. Mas ele também era um doutor em teologia judaica. Ele era o quê? Por isso que Jesus diz, Tu és mestre em Israel e tu não sabe o que é que eu estou falando. Tem um bocado de gente aqui na internet se achando doutor em Bíblia e não sabe nem o que é chorar nos pés de Jesus. Tem muitas irmãs também que acham que tem uma intimidade grande com Jesus. Tu não sabe de nada ainda. O que nós vamos mostrar é pela Bíblia. Nicodemus era um homem rico. Olhe para cá. Nicodemus era um homem rico. Nicodemus era religioso à altura. E há muitas teorias que dizem que Nicodemus, quando os peregrinos chegavam para adorar, ele sustentava, ele dava água, pastor Dias. Ele mantinha os pobres. Ou seja, ele não era um rico ruim. Porque tem rico que é ruim. Tem rico que é miserável. Ele não dá nem uma bolacha para tu comer. E é crente. E é crente. Esse aqui não. Ele era um rico que abençoava as pessoas. Além de ser um homem rico, olha para cá, rico. Além de ser um doutor. Além de ser do partido dos fariseus. Diga comigo bem forte. Era? Fino. Educadíssimo. Ele chega para Jesus e diz, Rabi. Rabi. Só chamava uma pessoa de Rabi se ele fosse de uma escola tradicional teológica. Ou daquela época. Jesus não era de escola nenhuma. E por que que Nicodemus chamou Jesus de Rabi? Se Jesus não era nem da escola de Ilhéu. Nem da escola de Chamai. Nem da escola judaica. O judaísmo atual, ele tem três pilares. A cultura judaica fala isso. Mas por que que esse homem chegou para Jesus e disse, Rabi, se Jesus não era de escola. É porque toda pessoa que tem pelo menos um pouquinho de temor de Deus, sabe respeitar o outro. Quando você vê crente e velho saliente, partir para você não te respeitar, não liga para a espiritualidade dele não. Porque toda pessoa que tem Deus na vida e é espiritual sabe respeitar. Não tem essa história. Deus está usando aquela neguinha. Não existe isso. Deus está usando aquele gordinho. Não existe isso. Quem tem espiritualidade sabe respeitar. Deus está usando a irmã fulana de tal. Como é o nome da irmã? É assim. Como é o nome do irmão? É assim. Não existe essa. Essa negona do beição. Esse neguinho. Não existe essa. Você tem que entender o seguinte. Olhe para cá para você entender o mistério. A Bíblia diz que quando ele chega, ele diz, Rabi. Há muitas teorias que dizem que ele foi ter de noite porque estava com medo dos amigos. Ele não queria se apresentar. Não, o texto não fala nada disso. E não adianta forçar. O texto tão simplesmente quer dizer que ele foi à noite. Alguém diz que possivelmente ele queria passar mais tempo com Jesus. Olhe para cá. Porque Nicodemus, se vocês analisarem, o texto ele começa com uma adversativa. Mas, diga comigo, mas. Essa adversativa era para mostrar que Nicodemus não era do mesmo nível dos outros fariseus. Todos os outros fariseus eram preconceituosos e todos eles diziam que Jesus tinha demônio. Todos diziam que Jesus tinha demônio. Mas, como é que Nicodemus, que era desse partido radical, por que que ele chamou Jesus de Rabi e não disse que ele tinha demônio? É porque Nicodemus, nas caladas da noite, lá na sua casa, ele ouvia falar que Jesus abriu os olhos dos cegos, fazia o paralítico andar, levantava pessoas pelo poder dele. E ele dizia assim, meu Deus, esse homem não tem demônio. Porque quem tem demônio não faz isso. Então, se ele olhou e viu que ele não tinha demônio, ele começou, eu quero ir atrás desse homem. Hoje, há muita gente que fica brigando por placa de igreja. Brigando na internet para dizer que é o melhor. Tem deles que até dizem assim, vem para cá, que aqui tu vai ver. Não precisa. Quando é de Deus e é de verdade, a tua alma quer Ele. E você sabe que Ele faz perfeitamente bem. De noite, Ele foi ter com Jesus. Esse homem rico, esse homem poderoso. Se você ler Mateus capítulo 12, os fariseus diziam que Jesus tinha demônio. Mas quando chegou lá, de noite, nas caladas da noite, Ele chegou e disse, Rabi, está aí no texto. Rabi, eu sei que tu és homem de... Porque ninguém faz o que tu fazes. Maico e Joseph dizem que se Jesus andasse atrás de marketing, ele tinha recebido Nicodemus logo de imediato. Porque Nicodemus era o melhor partido para Jesus naquela hora. Porque era um dos homens mais ricos daquela época. E já imaginaram dizendo, Nicodemus, anda agora com Jesus. Aí na mesma hora as pessoas dizem, agora pronto, o negócio cresce. Porque o Nicodemus, o homem de respeito, está do lado de Jesus. Mas quando ele chegou lá, Jesus não tem marketing. Jesus não tem jeitinho. Jesus não te trata porque tem mão que fica. Oh meu Jesus, tu me entende. Jesus, Ele não trata disso. Jesus não tem colher de chá. Jesus não tem papinha para ti. Jesus não tem docinho para ti. Ele tem salvação para a tua alma. E quando ele chega, ele diz assim, olha, ninguém faz o que tu fazes. Só se Deus for contigo. Jesus só olhou assim para ele. Olha a conversa de Jesus. Olha para cá para você ver o que é a conversa de Jesus. Jesus olhou para ele e disse, doutor Nicodemus, parece que Jesus é mal educado, parece que Jesus não sabe dialogar. Ele diz, doutor Nicodemus, se tu não nasceres, tu não pode o quê? Agora vamos fazer, eu quero que vocês participem comigo. Eu gostei muito. quero agradecer até a igreja dos irmãos que trouxeram isso. Eu nunca tinha pregado sobre João 3,16 dentro de igreja, já preguei na rua. Mas quero agradecer. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Por que que Jesus, naquele momento, não fez nenhum milagre? E por que que Ele ainda falou para Nicodemus que Ele não ia fazer milagres, naquela hora? E Ele diz para Nicodemus, se tu não nasceres, tu não vai fazer o quê? Ver o Reino de Deus. Olhem para cá. A minha pergunta para vocês é, por que que Jesus Cristo não impressionou, naquele momento, Nicodemus com milagres? Digam vocês, me ajudem. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Isso aqui é muito importante. Por que que Jesus Cristo não fez o milagre? Olhem para cá. João Batista, aliás, Nicodemus, ele não já vinha impressionado com os milagres? Não já vinha, pastor? Ele não disse assim, olha, ninguém faz o quê? Tu? Qual foi o último profeta? Depois de Jesus Cristo, qual foi o último profeta que teve? Quem foi? E João Batista não curou nem de dor de cabeça. Ele estava desfazendo de quem? De João Batista. Porque ele disse, olha, o que tu fazes, só se Deus for contigo. Mas por que que naquela hora Jesus disse assim para Nicodemus? Olha o que ele disse, Nicodemus, se tu não nascer, qual é a dimensão espiritual aqui? Qual é a essência disso aqui? Olha para cá, milagres, escutem o que eu vou dizer aqui, milagres, nunca traz a nova natureza. Vocês entenderam agora? Entendeu, pastor Dias? Milagre não traz regeneração. Pastor Ziel, o que é isso? É verdade. O milagre, ele pode te impressionar, o milagre, ele pode causar uma alegria que você chora aqui. Tem pessoas aqui que podem ver o paralítico andar bem aqui, mas ele não aceita Jesus. Olha para cá, ninguém vai entrar no céu porque é curado de câncer, de AIDS, de lepra, paralisia, paralítico, cegueira. Não! Você vai entrar no céu é se conhecer que Jesus é o salvador da tua alma. Quem glorifica a Deus? Milagre não regenera a alma. Pastor Ziel, o que o senhor quer dizer? Por que que Jesus não disse? Nicodemos, eu vou te impressionar. Tem crente que é mudando de igreja todo dia. aí quando um pastor abre uma igreja e bota uma placa casa do milagre. Ele está dentro. Cadê o meu? Aí não dá do jeito que ele quer. Aí quando ele vê outra igreja, o braço de Deus está aqui. Ele corre para lá. Olha para mim. Jesus disse que é melhor tu entrar na vida eterna. Nem que falte um braço teu. Nem que falte um dedo teu. Mas o importante é entrar do outro lado porque lá nós vamos ter vida e vida com abundância. A dimensão aqui, irmão, é muito pesada. Gostei muito desse tema que vocês selecionaram aqui. Porque Deus vai trazer cada coisa para nós. Jesus, ele olha para Nicodemos e diz, Nicodemos, se tu não nasceres de? De novo. Olha como isso aqui é pesado. aí o doutor em Israel, ele diz, mas como é possível? Um homem que foi elogiando Jesus, Jesus complica a cabeça dele. Deu um nó nele, que aí o doutor ficou todo enrolado. Jesus olha e diz assim para ele, ele pergunta, ele diz, Nicodemos, se tu não nascer de novo, agora vem o mais interessante, nascer da água, alguns dizem que era o batismo de João Batista, hipótese. Alguns dizem que esse nascer da água era o nascer da palavra como está em Efésios, capítulo 5, versículo 26. A palavra é como a água purificadora. Dizem que de João Batista é porque falava do arrependimento. Nascer da água e nascer do Espírito. Olha para cá, não é nascer de milagres, não é nascer de profecias, não é nascer de eventos, é nascer da água. Pronto. Tem um bocado de crente, irmão, que ele está aqui marchando, ele está aqui pulando, mas nunca nasceu. Se tu empurrar mais uma coisinha, ele mete a faca em tu. Sim ou não? Tem muita irmã que ela está marchando, marchando, trisca nela para tu ver. Trisca. Trisca. Eu vou dizer uma coisa, eu estou aqui como homem de Deus para dizer que só há regeneração quando você nasce da água e nasce do Espírito. Levante a tua mão para o céu e glorifica a Deus. Olha para cá, ele disse, tem que nascer, fale comigo, vamos pregar comigo, tem que nascer do quê? Vamos lá, tem que nascer do quê? Pronto. A Bíblia diz lá em João 17, 17, santificam-os na verdade a tua palavra é a? A Bíblia diz em João 15, 3, vós já estás limpo, vós já estás? 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 Já saiu a miséria? Já saiu a mentira? Já saiu a intriga? Já saiu o pecado? Já saiu a língua grande? Estás limpo? 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 Só quem está limpo aí, diga glória a Deus. Se tu não nascer, olha para cá, aí de Codemus, Jesus falou, nascer de novo, ele colocou na mente dele três coisas, será se não é a reencarnação? Fora, que o judeu não crie assim. Será se não é, eu ir e voltar para o vento da minha mãe, não foi assim que ele pensou? Não, porque o nascimento natural só acontece uma, uma vez. Ele disse, será se não é um proselitismo? Ele ficou vagueando. Jesus disse, tu não nascer da água e do Espírito. A água aqui pode apontar para a palavra e o arrependimento. Agora, por que Espírito? Olha para cá, para você entender o mistério. é que quando Jesus disse, se tu não nascer da água envolvendo o arrependimento, ele te leva para uma dimensão espiritual. E quando você entra nessa dimensão espiritual, o Espírito Santo, olhe para cá, eu vou dizer uma verdade aqui para vocês. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí no tambor, está aí na bateria, está aí na voz do cantor. Tem irmão que pensa que a alegria da igreja está aí no pregador. Olha o que Jesus diz, nascer da água e do... Porque quando você nasce da palavra, o arrependimento, o Espírito Santo entra dentro de ti para não deixar teu culto morto. O que tem vida para esta igreja é o Espírito Santo de Deus. Só quem tem o Espírito Santo? Só quem tem? Olhe para cá para você entender o mistério. Tem pessoas pensando que a vida espiritual da igreja é uma mobilização dos homens. Nascer do Espírito, é que quando você se arrepende, o Espírito Santo transforma a tua adoração. Quando você vai para Ezequiel 37, profetiza e chama o Espírito e viva ossos secos. Quando você tem um Espírito, olhe para cá, que é aqui que nós vamos começar. Quando você tem um Espírito, olhe para cá para você entender. Toda adoração só se dá no Espírito. Quer seja na igreja, quer seja na feitiçaria, quer seja no Espiritismo, quer seja em qualquer crença, só se dá no Espírito. Por quê? Porque a adoração, se você vai para o campo demoníaco, ela dá no campo espiritual satânico. É por isso que tem pessoas que vão o quê? Vão para cemitério, arranca cadáveres, tenta comer carne, tenta beber sangue, para invocar os espíritos malignos. Eles só dão no campo espiritual. Jesus estava dizendo para Nicodemus, que ele só poderia adorar a ele de duas maneiras. Olhem para cá para você entender. Porque não pode ser na superficialidade. Se eu apenas vejo o impacto, se eu apenas fico impactado, não quer dizer que o meu interior foi tocado. Quando Jesus diz, tem que nascer da água e do Espírito, é porque quando você nasce da água e do Espírito, a regeneração toca o teu interior, e traz para dentro de ti o homem interior, e o Espírito Santo passa a morar dentro de ti. Olhem para cá, tem uma coisa que a gente faz errado. A gente fica na igreja, ó vem Espírito Santo, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem, ó vem para onde? Porque a minha Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, andai em? Vamos lá, andai em? A Bíblia não pede para ele vir, a Bíblia diz que quando você nasce de novo, o Espírito Santo entra em você, e aí você anda em Espírito. Eita glória! Eita glória! Olhem para cá, Nicodemus Jesus diz, o que é nascido da carne é? E o que é nascido do Espírito é o quê? Então, quando você nasce da carne, é carne, quando é do Espírito, a nova natureza é colocada dentro de você, e quando é colocada essa nova natureza dentro de você, aí é chamada de vida mistério, ah, é aqui. Olhem para cá, irmãos, vida misteriosa, o vento, 3,8, o vento faz o quê? Sopra? Aonde? Aonde quer. Não há cientista no mundo que pese o vento, não há cientista no mundo que sabe onde o vento começa, onde é que ele mora, não há cientista no mundo que possa explicar a casa do vento. Jesus estava dizendo o seguinte, Jesus estava dizendo o seguinte, irmãos, pastor Jessé, a vida de um homem espiritual, olhem para cá, a vida de uma mulher espiritual, ela vive no mistério, o mistério que eu estou falando, irmãos, é que quando o Espírito entra dentro de você, você passa a ter uma alegria e uma dinâmica de vida, que nada mais morre em você, outra coisa, você não se assusta, porque você vive no sobrenatural de? vive no sobrenatural de quem? O homem levantou para lavar o rosto, aí quando levantou para lavar o rosto, aí quando ele olhou, ele viu um monte de soldado, correu para Eliseu e disse, homem de Deus, nós estamos mortos, olha o tanto de soldado, olha a naturalidade espiritual de Eliseu, Senhor Deus, olha o que é vida no Espírito, olhem para cá, eu vou mostrar para vocês o que é vida no Espírito, Senhor Deus, abra, e de Eliseu, precisou abrir os olhos? por que não precisou? como era? ele andava com Deus, ele andava com? olha para cá, tem irmão que diz que vive na vida espiritual, e ele é todo o tempo atrás de uma novidade, eu vou mostrar para vocês, o Eliseu disse, Senhor, abra os olhos dele, ele não está vendo, ele está em outro mundo, porque quando você não está no mundo espiritual, tudo para ti é estranho, você tem medo de tudo, quem vive no mundo espiritual, a dimensão é outra, por isso que Jesus disse, não sabe de onde vem, nem para onde, assim é quem é nascido no, ninguém explica vida espiritual, não há teólogo no mundo, que explique vida espiritual, abra os olhos, quando Deus descortinou os olhos do rapaz, o que que ele viu? carros e? aí ele disse, rapaz, maior é o que estão, maior é o carro, quando você vai, para 2º reis, capítulo 2, a Bíblia diz que os homens chegaram e disseram, tu sabia, que hoje vão tomar, Elias de ti, o que foi que Eliseu disse? diga para vocês, calaivos, eu sei, calaivos, eu sei, e por que que quando o irmão vem profetizar para tu, tu se assusta? é sinal que tu não vive no mundo espiritual, pastor Ziel, como é isso? é, olha para cá, porque se eu sou espiritual, o mesmo Deus que vai revelar algo para ele, vai confirmar para mim, antes dele chegar lá, aí tem irmão que cai no golpe, porque quer, olha para cá, Atos capítulo 10, vocês sabem muito bem, que o Pedro vai orar, ele está na casa de Simão, curtidor, ele vai orar, ele tem a visão do grande vaso, que desce no formato lá de lençol, e aí quando ele olha, ele vê animais, e ele fica aquilo ali, aí de repente ele diz, o senhor fala, olha, vão vir os homens atrás, olha para cá, para você ver como é a conexão espiritual, eu estou falando do mundo espiritual, vão vir os homens para cá, atrás de ti, só que Deus já tinha falado com quem lá atrás? já tinha falado com Cornélio, Cornélio, manda chamar a Pedro, agora imagine se o Pedro, chega um monte de homens lá, principalmente hoje, que a bandidagem é grande, aí a pessoa chega lá na minha casa, diz, pastor Zéu, Jesus mandou o senhor, eu orar pelo meu pai, lá no hospital, três horas da manhã, com dois homens, aí eu vou sair, pois é irmão, eu vou atender a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus, meu irmão, ele falou para você, que é para mim orar? assim, pois rapaz, até agora, ele não falou comigo, vão para a casa de vocês, eu vou orar, e vou também me conectar, olha para cá, eu não sou espiritual, vira para o teu irmão, tu não é espiritual, diga aí, tu não é espiritual, eu também não sou espiritual, pois o mesmo Deus, que fala contigo, fala comigo, aí tu é mais bonita, do que eu, porque só fala contigo, beleza, e não fala comigo, Deus falou, com Cornélio, manda chamar, Pedro, aí o Pedro, manda chamar, mas quando os homens, vão no caminho, aí Pedro está orando, aí Deus diz, vai vir os homens atrás, vá com eles, irmãs, coisa de Deus, é bem feita, os irmãos chegaram, quando você lê Atos 20, os irmãos chegaram, e agarraram a palha, e começaram a chorar, e aí o ágabo pegou Paulo, e amarrou a cinta, assim farão ao dono desta cinta, quando chegar em Jerusalém, aí os crentes começaram a chorar, Paulo diz, calem, 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 para disso, o Espírito já me avisou, não foi assim, o Espírito já me avis, porque se tu é espiritual, a tua conexão, tem que dar certo comigo, Jesus estava dizendo aqui, para Nicodemus, Nicodemus, quem é nascido do Espírito, é espiritual, e quando você vai para a primeira, Coríntios 2,10, Paulo diz, o Espírito penetra todas as, coisas, até as profundezas, de Deus, então Jesus, quando ele diz isso, tem que nascer de novo, Nicodemus ficou preocupado, olha o que Jesus disse, tu és mestre em Israel, e não entende isso, vamos lá, por isso que eu achei muito interessante, tu és mestre em Israel, e não entende isso, o que que Nicodemus não entendeu, que Jesus disse para ele, tu és mestre em Israel, e não entende, deixa eu dizer para vocês aqui, sabe o que que ele estava falando, ele estava dizendo o seguinte, lá no Velho Testamento, teve sinais, de pessoas que, encontraram a nova vida, lá vai, Noé, ele encontrou nova vida, Gênesis 6, até o 9, quando Deus o libertou do dilúvio, Israel, quando Deus o libertou do mar vermelho, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, a Bíblia diz que eles passaram pelo mar, e o mar não os matou, sinal do novo nascimento, capítulo 5, verso 14, de 1º e 2º reis, Naamã, ele desceu, e mergulhou, quantas vezes? Ele saiu, uma nova criatura, também, quando você observa, números, capítulo 21, teve um povo, que recebeu nova vida, quando foram picados, pela, serpente, e aqueles, que eram picados, pela serpente, recebiam uma nova vida, por autorização de Deus, a pergunta é, por que, que Nicodemus, não entendeu, nada, 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 disso aqui, por que não tinha fé? O irmão está perguntando, por que não tinha fé? O que é que vocês acham da colocação dele? Nicodemus tinha fé? Vamos lá, Nicodemus tinha fé? Ele foi até Jesus, porque ele estava o quê? admirado com, com os milagres de Jesus, só que uma coisa, irmão, Nicodemus, ele não tinha o espírito, um mero religioso, olha para cá, agora eu vou falar a verdade, tu senta bem aí, tem irmã que ela está bem aqui dentro, é o ploque na boca, eu tenho um pedido, é assim ou não é? Tem outros que sentam aí, conversando, tem rapaz que senta aqui, é alisando a moça, a moça alisando o rapaz, não está no mundo espiritual, mundo espiritual não quer carne, olha para cá, a pergunta dele é, Nicodemus era doutor, só que Nicodemus não estava na e-espiritual ali? Ele podia ver milagre, ele sabia dessas histórias, olha para cá a igreja, coisa espiritual, é só para quem é? Quem glorifica a Deus? Na hora que o crente espiritual, pega o hino da harpa, para cantar, você vê a diferença, por exemplo, se ele vai cantar, já achei uma flor, gloriosa, quando ele começa a cantar, a boca dele parece que tem mel, tem irmão que na hora que começa a ler a Bíblia, ele já começa a chorar, porque ele conhece, não apenas a Bíblia, ele conhece o Deus, e o Espírito Santo está nele, levando ele para uma espiritualidade verdadeira, Jesus diz, tu é mestre, e nunca entendeu isso aí, Nicodemus, ou seja, eu já deixei isso aí, lá no Velho Testamento, tem irmão que fica, até tem irmão que me convida, eu sou o seguinte, quando eu termino a mensagem, eu chamo os irmãos para orar, e aí pronto, eu só faço orar por você, eu não faço o tom para nada, porque se tu diz que é crente, quem tem que ter a espiritualidade é você, eu não boto espiritualidade em ti, eu não boto crença em ti, quem bota é o Espírito Santo, a Bíblia diz lá em João 16, verso 8, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, quem tem que ter crença é você, por exemplo, aí tu não tem sede, tu não tem nada, eu fico, Jesus bota o Espírito nela, bota, 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 eu não sou feirante não gente, eu sou pregador do Evangelho, quem tem espiritualidade é como Eliseu, hoje vão tomar Elias de ti, calai-vos, eu já sei, eita irmão, eita, quem não tem espiritualidade irmão, vou contar para vocês, está lá no 13, o profeta se andou, aí Deus diz assim, tu vai lá profetiza, contra Jerobão, aí tu faz tudo, profetiza, aí tu volta, tu não come na casa de ninguém, não bebe vinho, não vai beber refrigerante, não vai beber nada, dá tua profecia e vem, embora, olha aqui, espiritualidade, aí ele profetizou, fez um show na praça, foi lindo, o rei levantou a mão para mandar prender, quando ele, prende esse menino, aí ele quis voltar a mão, aí não voltava, não foi assim? aí ele, meu Deus do céu, a minha mão, aí ele diz, profeta, ele diz, pô não, ora pela minha mão, senhor, volta a mão dele, não foi? aí voltou, todo mundo na praça ficou admirado, mas Deus diz, volta por outro, mas apareceu também no meio da história, quem? a quem? olha aí, apareceu quem? profeta velho, tem muito profeta velho dentro da igreja, tem irmão aqui, que ele é o seguinte, está lá no final de Imperatriz, aí pronto, está na crise, eu vou já na casa da irmã Chiquinha, para ver o que ela tem para mim, isso aqui presta para quem? isso aqui presta para quem? cadê tua Bíblia? cadê? cadê? levanta a tua Bíblia, cadê tua Bíblia? cadê tua Bíblia? isso aqui presta para quem? eu vou lá na casa do irmão Pedro, eu acho que ele tem, porque eu não sei o que fazer, nós estamos irmão, tipo necromante, observaram isso, olha para mim aqui, e tu não é espiritual, e cadê o espírito que está em ti? porque o mesmo espírito que habita na irmã Maria, habita também em mim, e outra coisa, Deus quando usa, ele usa aqui no meio, para edificação da igreja, não é para edificação particular, o profeta velho, chegou e disse, é tu profeta novo, que os meninos dele disseram, papai ele foi por aqui, quando chegou o rapaz, ele estava tirando um cochilo irmão, irmão isso aqui é sério, tirando um cochilo né, tirando um cochilo, aí o profeta velho chegou, é tu que é o profeta novo, ele sou eu mesmo, oh rapaz, vamos lá em casa, tu vai dormir lá, tu vai almoçar lá, e amanhã tu vem embora, ele disse, não, Deus disse que não é para mim encostar na casa, Deus disse que não é para mim beber, vir em lugar, é para mim a viagem, o profeta velho disse assim, Deus, falou comigo, olha, falta de comunicação espiritual, entendeu? um irmão feio, que eu conheci, ele feio, e aí tinha uma irmã que era rica, numa cidade que eu morava, e ele feio, e a irmã acreditava muito nessas coisas, aí ele chegou e disse assim, minha santa, aí a irmã disse, sim meu profeta, Deus disse que é para mim, casar com a tua filha, e era a mais bonita, ele só queria a mais bonita, ele disse, é a fulana, aí ela disse, foi mesmo o homem de Deus, foi, ela foi lá, minha filha é para tu casar, aí o rapaz que namorava com essa filha da irmã, ele soube da profecia desse homem, ele pegou uma faca, e foi atrás dele, e disse, Deus mandou eu te matar, desgraçado, aonde eu te encontrar, olha para cá, deixa eu dizer, isso é malandragem, olha para mim, olha para cá, eu vou fazer uma pergunta, e vocês participem aqui comigo, por que, que o profeta novo, caiu, na do profeta velho, expliquem vocês aí, por que, ele não tinha Deus, ele está dizendo, ele não tinha Deus, o profeta novo, ele tinha Deus, ou não tinha, ele tinha Deus, ou não tinha, mas qual era o problema dele, faltou espiritual ali, ele disse, oh meu profeta, deixa eu entrar aqui no mato, e ir orar a Deus, para saber se eu vou contigo, porque Deus, não muda, de palavra, Malaquias 3,6, eu sou o Senhor, e não, não mudou, Deus disse, tu não encosta na casa de, pronto, e como é que aparece o camarada, mas Deus me falou, ele disse, ele falou para ti, ele tem que falar, porque quem mandou foi, pronto, quem mandou foi, aí vocês cantam, quem manda é ele, quem fala, é verdade, então obedeça, só quando ele mandar, irmão, Deus mandou, você me der essa gravata, oh irmão, não vou dizer que eu não lhe dou, agora eu vou orar a Deus também, para me perguntar, se é para mim te dar, porque tem que ter conexão, irmão, Deus disse que é para me casar contigo, eu também não vou dizer que não quero, eu nem me agradeço tanto de ti, mas aí eu vou orar a Deus, se Deus mandar, tem que ter conexão, olha para cá, Nicodemus, olha para cá, para vocês entenderem o mistério, Nicodemus, ele era doutor, ele era mestre, mas eu pergunto, olha para cá a igreja, eu vou dizer uma coisa, para vocês aqui esta noite, você pode fazer teologia, você pode fazer doutorado, você pode conhecer bíblia, você pode cantar hino maravilhoso, sobre Deus, você pode ver o filme de Mel Gibson, e chorar, mas se você não tiver, no espírito e na palavra, se o espírito não entrar, dentro de você, e mostrar quem é Deus, você não vai ter espiritualidade, é por isso que ele diz, tem que nascer, vamos lá, bem forte, tem que nascer, e nascer de novo, é nascer de cima, não é você quem faz, não existe essa de você, eu vou fechar meus olhos, e vou dizer, vem, 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 não existe, não existe gente, pode ligar esse irmão, isso é o misticismo, é ouvir o evangelho, olha para cá, é ouvir a mensagem da pregação, é você saber que é um pecador miserável, deixar o espírito te convencer, e dizer, eu quero aceitar Jesus como o meu, aí quando você aceita o espírito santo entra, e quando o espírito santo entra, ele te dá a vida em espírito, olha para cá, quem é que te leva para conhecer Deus, quem é que te leva para intimidade, quem é que te leva para falar línguas estranhas, quem é que te leva para profetizar, quem é que te leva para ter dois, é o espírito santo de Deus, aí Jesus diz assim, olha, tu é mestre, e nunca entendeu nada disso, olha o 12, se eu vos falei, das coisas, terrestres, agora eu pergunto aqui a igreja, que coisas terrestres são estas? se eu vos falei das coisas terrestres, e vocês não creram, que coisas terrestres são estas? eu já falei aqui para vocês, eu preguei agora, que coisas terrestres são estas? eu falei agora para vocês, já preguei, eu falei quatro coisas para vocês, que coisas terrestres são estas? ele deu o sinal de Moisés, atravessando o mar, ele deu o sinal de Naamã, sendo curado da lepra, sete? ele deu o sinal de quem mais? de Noé, não é isso? ele deu o sinal de Noé, e qual foi o quarto sinal? da serpente, olha para cá, Jesus só usou o que? terrestres, e o mar? o mar vermelho que Deus abriu, era terrestre ou não era? a serpente, é da terra ou não é? o dilúvio que Deus mandou, e Noé atravessou, era visível ou não era? era da terra ou não era? e porquê que Nicodemus, não entendeu nada disso? pronto, meu Deus, 2, 14, 15, o homem espiritual faz o que? é isso que eu quero que vocês entendam, irmão, deixam de ser, bebezinho, já é besta na fé, tem irmão que na hora que vê uma irmã chiando, que nem panela de pressão, é mistério, é mistério, não é chiado, mistério no espírito, é o que o irmão acabou de falar, mas quem é espírito, faz o que? irmão Pedro, irmão Pedro, mas a esposa, bem juntinha, animadinha, vendemos aquela propriedade, nós estávamos orando, oh glória a Deus, quanto foi? foi tanto irmão Pedro, discernimento, porquê vocês estão mentindo para mim? atos 5, o homem espiritual, o homem espiritual faz o que? vamos lá, o homem espiritual faz o que? o homem espiritual faz o que? e porquê que tu não discerne? porquê que tu não discerne? atos 16, a moça chegava, esses homens que passam aqui, são o que? servos do Deus, só que ela botou eles, no mesmo nível, de qualquer outro deuses, Paulo soube discernir, ele sabia que dentro dela, tinha o espírito de pitoniza, de cobra, de diabo, toda vez que eu vou sair de casa de manhã, eu digo, Senhor meu Deus, me dá a iluminação do teu espírito, me conduz na dimensão espiritual, faz os meus olhos espirituais, ver o que os meus olhos carnais, não conseguem? atos, aliás, Efésios 1,18, iluminados os olhos do vosso? entendimento, é irmão, é bonito, eu estou falando, mas daquele crente sincero, eu estou falando de crente amulecado, eu estou falando de uma irmã sincera, que quando a pessoa fala, tem deles que estão olhando, pronto, o profeta Eliseu, o rei mandou saber, lá da Síria, bem Haddad, mandou saber, se ele ia ser curado, aí quando o rapaz chegou lá, está lá, me parece que é Azael, aí ele chegou, e olhou para Eliseu, e aí Eliseu começou a chorar, e começou a chorar, e chorou, aí o homem disse, porquê que tu está chorando Eliseu, eu só vim perguntar, se o rei da Síria vai ser curado, ele disse, eita, mas tu vai ser um homem tão ruim, miserável, tu vai ser desgraçado, tu vai matar a mulher israelita, tu vai atingir o povo de Deus, ele disse, não diga isso, eu sou um simples servo, ele disse, não, o Espírito está me revelando, que tu serás, rei, irmão, agora vocês já imaginaram, olha, ele só fez botar o olho nele, só ficou olhando, pronto, quando a mulher de Jeroboão, entrou disfarçada dentro de casa, aí Deus disse para ele, olha, a mulher do rei, está vindo aí disfarçada, para perguntar da saúde do menino, eu estou logo te avisando, é assim vida, com Deus não tem surpresa, irmão, irmão, esse homem de Deus, chegou aqui em casa, eu não estava nem esperando, Deus manda dizer, vai vir um rapaz aí, cuidado nele, é assim, sim ou não, tu não é espiritual, então o mundo espiritual, se comunica, aí na hora que ela botou, os pés dentro de casa, disfarçada, na hora que ele ouviu a Bíblia, ele diz, ouvindo o ruído dos pés, ele já estava cego, ele gritou, entra mulher de Jeroboão, aí ele disse, ai meu Deus, é assim que é Deus, profeta Ias, entra mulher, isso é o que, nível de espiritual, espiritualidade, entra, aí ela entrou, eu vim e disse, não, não precisa disfarçar não, volta para casa, que o menino vai morrer, Deus ainda vai deixar esse sepultado, teu marido não vai ser sepultado, porque não presta, e aí é o seguinte, esse ainda vai entrar na cova, porque Deus viu nele, coisa, boa, vocês estão entendendo como é as coisas? O homem espiritual faz o que, discerne? Olha para cá, Jesus disse, eu estou falando das coisas terrestres, e vocês não acreditam, quanto mais, se eu falar, olha para cá, vocês que estão aqui, olha para mim aqui agora, o que vocês estão vendo aqui, nesse momento, no mundo espiritual? O que vocês estão vendo? Sejam sinceros, não mente não, o que vocês estão vendo aí? O que vocês estão vendo? O que vocês estão vendo nesse momento aí? Eu estou só vendo vocês, não é? Eu estou vendo vocês naturalmente, agora olha para cá, mas eu sei que eu sou espiritual, e eu sei que Deus pode me revelar coisas, a verdade, quem crê nisso? E eu vim aqui esta noite, para dizer uma coisa meus irmãos, eu vou finalizar com isso, pastor, irmãos e irmãs, Jesus disse, se eu falei das coisas terrestres, vocês não tiveram nível para compreender, como é que eu vou falar das coisas? Aí ele diz assim, porque eu decidi ir lá, olha para cá, só quem sabe o que tem no céu, é Jesus, mas ele disse, eu decidi ir lá, para falar das coisas do, do céu, e ninguém subiu ao, ao céu, quando aparecer aqui um teólogo de escatologia, dizendo lá no céu, nós vamos fazer assim, assim, diga para ele, não, não é assim não irmão, não é assim não, que tu não subiu lá ainda, tu não foi lá ainda, tu nunca foi lá, Amélio Barça, ele escreveu vários livros aí, que foi no inferno, que foi depois, que foi no céu, mas se você analisar, o próprio apóstolo de São Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz, eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, eu sei que ele foi até o terceiro, e lá eu vi, ele viu coisas assim, né, que ao mortal, não é digo falar, Paulo nunca falou, o que tinha no céu, aí tem irmão, que é mais espiritual, do que Paulo, se Paulo não falou, agora não falando, irmão eu fui no céu, quando cheguei lá, eu vi as irmãs, com as atracas na cabeça, se a conversa, para boi dormir, meu irmão, eu fui no inferno, quando eu cheguei no inferno, eu vi o cão, isso é mentira, olha para mim aqui, Deus não tem, nenhuma intenção, de revelar inferno, porque, inferno não é, Deus não fez inferno, para o homem, Deus fez o inferno, para o diabo e os seus anjos, o homem vai para o inferno, porque quer, não porque Deus, quer colocar lá, aí como é que Deus, não fez o inferno, para o homem, aí pega a irmã Maria, vai lá minha serva, vai mostrar, como é o inferno, para os meus filhos, o que nós queremos, com o inferno, está tão difícil, a vida aqui, é ou não é, aí ainda, tu vem com o inferno, para mim, eu sou irmão, não, 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 né, tanta doença, tantos males, aí tu ainda vem, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa, para você aqui, olha para cá, ele, disse assim, eu venho de lá, é aqui irmãos, agora entra o que a irmã, colocou aqui no tema, irmãos, porquê que ele citou, João 3,16, aqui está a essência, já pegou o mistério? porquê que ele citou João 3,16? olha para cá, qual é, o versículo, tema do novo testamento? qual é a quinta essência do evangelho? qual é? porquê? olha, preste bem atenção, para aí, porquê? fez o quê? pronto, bem, se esse versículo é tão simples, quem é que pode entrar na dimensão desse versículo, e conhecer o tamanho do amor dele? vamos lá, digam vocês aí agora, o que que traz um crente a derramar lágrimas, quando ele escuta um hino, que Jesus lhe amou? oh, aleluia, a gente não canta aquilo, mas ele é, tão bom, que ainda espera por você, porque não pare um pouco, para pensar, só ele tem, o amor, e a paz que você, abre o coração, e deixa ele entrar, eu vi o testemunho, de um muçulmano, ele dizendo, que foi para uma escola, e quando chegou lá, tinha uma professora, ensinando a escola dominical, com 12 anos, o menino já tem que saber, o alcorão de copo, mas apareceu uma professora lá, disfarçada, que começou a ensinar a Bíblia, e um dia ele chegou em casa, para o pai dele, e disse assim, papai, eu não quero mais o Alá, e ele disse, se você não quiser o Alá, você vai ser expulso dessa casa, tu está querendo quem? disse, eu estou querendo Jesus, aí ele disse, por que tu quer Jesus, você não sabe que Alá, é o maior? ele disse, esse Jesus tem um amor, papai, que eu não compreendo, mas que eu sinto a grandeza, do amor dele, irmão, vou dizer uma coisa, se todos nós aqui, tivéssemos um verdadeiro amor de Jesus, não tinha negócio de culto frio, não tinha negócio de crente, vai brigando, não tinha negócio de crente antipático, Paulo diz, o amor de Cristo, nos constrange, Romanos 8,35, Paulo diz, nada me separará, do que? diga, do que? do que? diga bem forte, do que? do que? do que? agora, Romanos 5,8, explica isso, tu não valia nada, desgraçado, miserável, imprestável, lá na eternidade, Deus te ama, aonde é que tu explica, por que que Deus me amou, por que que Ele me amou, vamos lá, como é que nós vamos entender, esse amor de Deus, pode qualquer teólogo, escrever a coisa mais linda, eu li de um teólogo, que ele dizia o seguinte, ele dizia, se você pegar Vinicius de Moraes, a poesia dele é bonita, sim ou não? é linda, sim ou não? se você pegar o próprio Charles, é, 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 um grande poeta, a poesia dele é linda demais, Arthur escreveu poesias lindas, até o próprio, é, se vocês pegarem, é, o próprio Fernando Pessoa, escreveu poesia linda, mas não tem uma, uma, poesia no mundo, que diga isso aqui, vamos lá, vamos lá, por que, fez, para aí, devagar, é por isso que tu não pega o negócio, por que, fez o que, amou, se você souber, como diz Efésios 3, para compreender, a altura, e a, porque Deus, amou o mundo, de que? qual é a primeira coisa aqui pastor? lá na eternidade, quando Deus, ele, ele quis se comunicar conosco, ele se comunicou como Deus, olha impotente? diga bem forte, como Deus olha impotente? como anisciente? como Deus de grande milagres? como foi que ele se comunicou comigo e com você? qual foi a linguagem dele? vamos lá, qual foi a linguagem dele? porque do jeito que tu é pecador, se ele fosse como Deus olha impotente, ele ia logo te matar, como Deus da justiça, ele ia te matar, mas ele vem para mim, para você, sem ninguém obrigar, porque ele é Deus, sem ninguém mandar, ele diz, eu vou te amar, quem é que explica isso gente? quem é que explica isso? é por isso que lá em Tito 2.11, a Bíblia diz, a graça de Deus se manifestou como? então como é que, olha para cá, aqui não tem negócio de calvinismo, largue essa história de calvinismo, esse versículo aqui, ele responde tudo, eu vou mostrar, como é que Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, e ele tem o mesmo prazer, de mandar outro para o inferno, como é que a Bíblia diz que Deus é amor, e ao mesmo tempo, ele diz, amai os vossos inimigos, e ele mesmo, manda os outros para o inferno, não existe essa, olha para cá, esse Deus, está lá em 1 João 4.8, porque Deus é, amor, a primeira coisa, olha para cá, só pode entrar nessa dimensão, eu não explico, você não explica, mas quando você entra na dimensão espiritual, que o Espírito Santo está dentro de você, ele te leva a ter um amor tão grande, olha para cá, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que pode vir luta, pode vir perseguição, pode falar mal de você, pode dizer, vamos cortar tua cabeça, vamos cortar teu braço, nega Jesus, abandona, aí você levanta, eu não posso, o amor dele queima dentro da minha alma, que eu não posso largar o amor de Jesus, só compreende isso, quem é o que? Pronto, a segunda coisa no versículo, o que acontece? Primeiro ele nos, e depois, o que diz o restante? Porque Deus amou o? Do que? E fez o que? Vamos lá, fica bem só aí, ele fez o que? Deu o seu? Pronto, aí quando você canta, o melhor de Deus ainda está por vir, o que tem de melhor? Porque o que ele tinha de melhor, ele já me deu, Ele já te deu, o que que tem melhor, do que Jesus irmão? Me explica, então e por que que tu fica, sem omitar algo melhor, o que que é para melhor? Meu Deus do céu, irmãos, eu, eu, tinha um, Gamaliel segundo, ele dizia, se você não sabe, nem o que que tem na terra, como é que você quer discutir céu? Tem gente aqui, não sabe nem onde mora, aí quer discutir céu, tu não sabe, o que que vai acontecer contigo, quando tu passar por aquela portinha, eu vou acreditar em tu, agora quando eu olho para o Deus eterno, Ele foi quem criou e colocou tudo no universo, e me amou de uma maneira, que Ele pega o filho dEle e me dá, e está por mim, por você, lá vem Jesus, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, e de várias maneiras, aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo filho, o qual é herdeiro de tudo, e fez todas as coisas, Jesus veio, e falou comigo e com você, o melhor que Deus tinha, Ele deu para quem? Ele deu para mim, a Bíblia diz lá em Mateus 3,17, quando Jesus saiu da água, ouviu-se uma voz que dizia, este é o meu filho, sem igual, Ele deu o melhor que Ele tinha, o que é que eu ainda quero mais na igreja? Existe um teólogo que diz assim, se Jesus já fez tudo por mim, o que é que eu preciso fazer mais? Eu só preciso servir a Ele, trabalhar para Ele, agora vocês sabem qual é o problema? É que nós não entendemos, a dimensão do amor de Deus, tem crente que só chora aqui, se a gente disser para Ele, aquele tem o problema, amanhã, amanhã, aí Ele comecei, é assim, mas se dizer, Jesus deu a vida por você, Ele não chora, enquanto eu estou pregando aqui, olha para cá, enquanto eu estou pregando, nesse momento aqui, tem gente lá no Paquistão, tem gente nos países de janela, 10 por 40, tem das mãos mutiladas, dizendo, negue a Jesus, e Ele disse, eu não nego, corta aqui a mão dEle, tem gente nesse momento, que diz, estão dizendo, se você pegar aí, os relatórios, das portas abertas, vocês vão ver lá, o tanto de missionários, que morreram no ano passado, nega Jesus, não nego, tiveram os braços, cortados, mutilados, eles, alguns foram degolados, tudo por causa do nome de Jesus, e aqui em Imperatriz, nós comendo farinha, arroz, açaí, aí pronto, aí toda, a vida está difícil, e qualquer coisinha, ainda é perguntando, cadê tu Jesus? Ele já morreu por ti, miserável, Ele já te deu a vida, sabe como era que era, para cada crente entrar aqui, era glorificando a Deus, e adorando a Jesus, porque Ele já nos deu a vida, só quem tem a vida, dele aí, levante a mão, e dá o maior glória, para Ele, vamos lá agora, para me encerrar, qual foi a última coisa, que acontece com a morte dele? Com o amor dele, o amor do pai fez o que? Porque Deus, alguém obrigou Deus a amar? Segundo, por quê? Nos deu, e depois? Ah, vamos lá, para quê? Olha para cá, digam comigo, começo, diga bem forte, vamos encerrar agora, começo, bem forte, começo, meio, e fim, vamos lá, vamos lá, agora, olha para cá, esse versículo aqui, ele responde tudo, primeiro, você sabe que Deus te, bata-se no peito, eu sou amado por Ele, diga, Ele me ama, Ele me ama, se o diabo disser no teu ouvido, que você não presta, eu vou me matar, que ninguém me ama, pode o prefeito não te amar, pode até tua mulher não te amar, Ele te ama, não pode ser bonito, pode ser feio, pode ser negro, pode ser amarelo, Ele te ama, então você tem certeza, que Deus te ama, você sabe que Ele deu o filho dele, o Michael Foucault disse assim, eu quero acabar minha vida, morrendo com uma overdose, que é o filósofo francês, amado nas universidades, morreu com AIDS, olha como é o homem do mundo, olha como é Jesus, deu o seu filho, para que todo, aquele, que nele, crê, não pereça, quem tem vida aqui? mas eu estou perguntando aqui, é quem tem vida eterna, quem tem? agora olhe para mim, que nós estamos tendo um problema sério na igreja, se Jesus está dizendo, Deus está dizendo, que quem ama Ele, tem a vida eterna, e porquê que eu vivo mudando, atrás de muito movimento, de tanta coisa? Sinal que você não tem vida eterna, e eu vou te mostrar isso na Bíblia, olha para cá, Jesus disse para a mulher samaritana, quem bebe desta? João 4, quem bebe desta? tem o quê? irmão, quando Jesus entra em tu, quando Jesus entra em tu, é uma alegria tão grande, é um gozo tão grande, se você pegar as igrejas, eu não sou saudosismo, mas se você pegar as igrejas lá, de 30 anos atrás, não tinha nada do que nós temos hoje, era banquinho duro, não tinha ar-condicionado, mas vocês viam os crentes na igreja, na hora que dizia, vamos louvar a Deus, abrir a banca, era com prazer, porque o amor de Cristo, estava dentro do coração, qual é o tamanho do teu amor por Ele? qual é a dimensão do teu amor? Ele deu o seu filho, João 5, 24, quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, não entra em condenar, mas já passou por quê? agora quem tem Jesus, olha para cá, vai ter a vida, e sabe o que é a vida eterna? Apocalipse 21, 4, olha o que é a vida eterna, e Ele enxugará, dos vossos olhos, todas as vossas lágrimas, porque lá não haverá morte, vida eterna, lá não haverá clamor, vida eterna, lá não haverá pranto, vida eterna, lá não haverá dor, vida eterna, fique de pé comigo, e você vai fazer aqui um ato profético agora, eita irmãos, aí você vai dizer assim comigo agora, lá, vamos lá, lá, não haverá, morte, não haverá, pranto, não haverá, clamor, não haverá, dor, agora levante a sua mão, e diga, porque todas as coisas, passai, todas as coisas, passaram, e eis que tudo, e eis que tudo, se fez novo, além de você ter a vida eterna agora, vai chegar o dia, que Ele vai nos levar para lá, e tudo vai passar, tudo vai acabar, e nós estaremos para sempre, com o Senhor, tinha um jogador, escutem essa, para eu me finalizar, tinha um jogador nos Estados Unidos, de um time, e esse time dele, eu li nenhum livro, esse time dele, não estava bem, ele pegou, chamou o técnico, do time, disse assim, o Senhor permite, eu colocar nas nossas camisetas, Filipenses 413, como é que diz Filipenses 413? Ele diz, pode, pode botar, o técnico, não era crente, ele botou, e o time dele, de beisebol, ganhou a primeira partida, ganhou a segunda, ganhou a terceira, ficou ganhando, se tornou famoso, e ele disse, que um dia, ia saindo do vestuário, ele ia saindo, e uma voz, falou no coração dele, tira o versículo, de Filipenses 413, e coloca João 316, e o estádio, estava lotado, Deus tem seus planos, o estádio, estava lotado, e ele chegou, para o técnico, e disse, eu posso mudar o versículo, porque eu sentia, disse, mas nós estamos ganhando, ele disse, mas eu queria mudar o versículo, e ele depois, coloque, e ele colocou, porque Deus, nesse dia, 94 milhões de pessoas, acessaram o Google, para saber, que expressão era aquela, com um versículo, ele evangelizou, 94 milhões, olha para mim, aqui agora, você está espalhando o mundo, o amor que ele tem por você, você está falando aqui, Imperatriz, o tamanho do amor, que ele tem por você, você sabe esse amor, eu quero convidar alguém, que ainda não aceitou Jesus, antes de eu orar para você, para Jesus te abençoar, te curar, e te dar mais vitória, eu quero convidar uma pessoa, para vir aqui a frente, que deseja esse amor, esse amor de Cristo, quem tem esse amor, quem tem? se tem uma pessoa, vem aqui a frente, eu quero orar por você, para esse amor, alcançar a tua alma, a tua vida, venha, alguém aqui esta noite, que está ouvindo pelo Espírito Santo, essa palavra, deixe o Espírito Santo, colocar, a compreensão desse amor, dessa dimensão em você, venha, venha, onde está a primeira pessoa, que deseja esse amor, que deseja viver esse amor, venha, Jesus te ama, você está me ouvindo esta noite, eu não quero forçar você, eu quero que o Espírito Santo, fale ao teu coração, sobre esse amor, esse amor tão lindo, esse amor tão grandioso, venha para Jesus hoje, venha se reconciliar hoje, com Ele, que Deus é esse, que nos ama, sem que, eu pedi para Ele me amar, que Deus é esse, que Deus é esse, que dá o melhor, que Ele tem por você, e que Deus é esse, que ainda te dá uma vida incomparável, a vida eterna, venha, onde tem uma pessoa, venha, Jesus te ama, Jesus te ama, coloque a mão no seu coração, enquanto eu oro, eu agora quero pedir, enquanto eu oro por você, qual é a minha oração agora? coloque a mão no seu coração, para Jesus abrir os teus olhos espirituais, quem quer viver na dimensão espiritual? quem quer? quem acredita, que o Espírito Santo, pode falar, conosco, 24 horas, eu estava agora, em Recife, e um irmão contando para mim, pastor Aziel, meu pai, era pastor, e ele quando ia resolver, os problemas da igreja, eu escutava ele, de madrugada, dizendo, Senhor, como é que eu faço, com a congregação tal, aí ele disse, que de repente, ele dizia, pois está bom, o Espírito Santo, eu vou colocar ele, não é ele que o Senhor quer, pois vou botar ele, e o que é que eu faço, pois vou ao fulano, está bom Espírito Santo, eu vou colocar ele lá, 24 horas, você pode entrar, em uma dimensão espiritual, mas é preciso nascer de novo, olha para mim aqui, olha para mim aqui, não adianta você entrar, no mundo espiritual, sem a presença de Deus, através do novo nascimento, você pode entrar, em possessão demoníaca, aqui não é hipnose, aqui não é transe, é novo nascimento, e se ele nascer dentro de você, você vai viver o sobrenatural, fecha os olhos agora, Senhor Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e eu quero te pedir agora, cada crente que creu, e crê na tua palavra, abra os olhos espirituais, de cada um, Senhor, cada irmão, e que cada irmã agora, tem autoridade, para entrar no mundo, de comunicação, de fé contigo, para ver o sobrenatural, para ver a tua glória, para ver os céus abertos, para ver anjos subindo e descendo, como Jacó viu, como Isaías viu, e como tu Jesus disseste, no diálogo entre Felipe e Natanael, de agora em diante, vocês verão coisas maiores, levante a tua mão para o céu, adorando agora, o Espírito de vida em Cristo Jesus, está dentro de você, essa visão pequena, o Senhor está desfazendo ela, porque agora você terá, os olhos espirituais abertos, que o Senhor ministre a cura, sobre a tua vida agora, que o Senhor arranque, essa doença, do teu corpo agora, nós estamos agora, entrando no mundo espiritual, pela fé, o Senhor começa a operar, na tua vida agora, tirando todo o mal, tirando essa depressão, tirando essa angústia, tirando essa dor, tirando essa doença, você vai ver os céus abertos, para você, quem crê, vai adorando a Deus, e vai recebendo o milagre agora, em nome de Jesus, compreenda a dimensão, do amor de Deus, compreenda a dimensão, do que Ele já te deu, e compreenda a dimensão, da vida eterna, aqui não há lugar, para a tristeza, aqui não há lugar, para a tédia, porque tem vida eterna, dentro de nós, tem vida, quem tem vida, vai adorando, quem tem vida, vai glorificando, o Senhor está ministrando, a cura, sobre a tua vida, o Senhor está ministrando, milagre, sobre a tua vida, o Senhor está ministrando, a libertação, sobre a tua vida, Pai Santo, abençoa teu povo, em nome de Jesus, dê um abraço, no seu irmão, e diga para ele, Deus te ama, Ele provou, dando o filho, que você já tem, a vida eterna, você tem, a vida eterna, alguém para Jesus, eu ainda te convido, venha receber, esse amor glorioso, venha receber, esse amor grandioso, venha receber, esse amor divino, só quem ama Jesus, diga aí, e vem alto para Ele, eu te amo Jesus, grita aí esta noite, eu te amo Jesus, diga para Ele, eu te amo, eu te adoro, tu és minha vida, adore a Ele, diga para Ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.